Olá, segue o nosso novo projeto aqui ó, é uma antena dual band VHF UHF tá, dipolo, toda blindada aí. Segue aqui ó, mostra o batímetro né ó, aqui a refletida né, da frequência de 148. E também, quer ver, vamos colocar um 4x4 aqui, programando o rádio aqui, as rádios digitais é fácil mas, aqui ó, programar o rádio aqui ó, ficou esse de 1x4 né, tendo TX ó, zero de refletida ó, tá, vamos colocar a frequência aqui, já pra ter programado lá, mas a preguiça não deixou, 148 ó, tô lá, tô dando aí, torre de 3 watts e meio de refletida, que a potência direta aqui, vamos ver, tem uma ótima antena aí ó, deixa eu aumentar a escala, vou queimar aqui pra agulha do galvanômetro, ó, 40 watts né ó, deixa eu ver quanto tá dando aqui, então é, 35 watts tá, e vamos colocar aqui na frequência de 144, 50 watts, é isso aí gente, contendo a Dual Band VHF UHF tá, alto desempenho aí ó, é isso aí, vou ver se a gente consegue achar uns camaradas falando aqui, não, e é isso aí, um abraço a todos aí, até a próxima aí, nosso laboratório aqui, depois fazer outro vídeo melhorzinho aqui